Falar de amor Às vezes não basta É necessário A gente amar Mas se você quiser A nossa casa ainda está sozinha Faz tanto tempo que você foi minha Estou sentindo que você me quer Diz um ditado Uma durinha não faz verão sozinha Esse é o seu problema e o meu É não ficar sem mulher Você Bem que podia até quebrar meu galho A turma toda tá metendo malho Pega dos pães e volta ao nosso lar Esquece a bronca Que finalmente é coisa do passado Se teu problema é um canto sossegado Eu também tô querendo uma colher de chá Esquece a bronca Que finalmente é coisa do passado Se teu problema é um canto sossegado Eu também tô querendo uma colher de chá Esquece a bronca Que finalmente é coisa do passado Se teu problema é um canto sossegado Eu também tô querendo uma colher de chá Esquece a bronca Que finalmente é coisa do passado